Tem peso, hein? Já está valendo, presidente? Boa tarde, senhoras vereadoras, vereadores dessa casa, presidente, também todos e todos aqueles que acompanham a gente aqui na TV Câmara, e também, claro, queria cumprimentar aqui aos funcionários dessa casa, que nos recebeu muito bem, novamente aos vereadores dessa casa também, que até hoje tivemos uma relação muito recíproca, então é importante você chegar numa casa nova e ser recebido muito bem. Então, muito obrigado. Queria também falar hoje, que é o Dia Internacional da Água, para a gente fazer um parabéns, na verdade, agradecer que nós temos muita água neste país, mas, recentemente, saiu uma lei que cada dia está mais escassez a água neste país. Mas, na data de hoje, comemoramos o Dia Internacional da Água, e, aproveitando esta data, quero trazer um tema que é muito irrelevante no mundo, em que uma capital como São Paulo, a maior da América Latina, infelizmente, ainda é pouco discutido, que é o impacto das mudanças climáticas no cotidiano do povo. Uma mudança que virá, independentemente de nossos desejos e das nossas ideologias, pois os estudiosos já registraram e comprovam tais impactos em nosso dia a dia. E, nesta nova ordem climática, a água tem um papel estratégico para o bem e para o mal. Ou seja, tem a possibilidade de salvar a humanidade, mas também possui força para derrubar casas, principalmente aquelas que abrigam o povo mais pobre e que, por falta de opção de políticas públicas eficientes, acabam se alojando nas encostas, nos morros e vielas sem saneamento básico. Mas, aqui em São Paulo, tanto na esfera municipal como na estadual, nossos governantes ainda insistem em viver no negacionismo. É um município que o papel tem nesta história. Os cientistas já avisaram o mundo, com as mudanças climáticas, os grandes eventos climáticos vão se tornar ainda mais intensos. As chuvas que já massacaram o nosso povo vão estar ainda mais severas. E demonstrou recentemente que, cada dia, a natureza toma conta de tornar nossas vidas mais drásticas e vários transtornos. Para salvar as vidas, será preciso investir em preservação. Mas, o que faz o nosso prefeito? Reduz ainda mais o investimento nas ações de combate às enchentes. De acordo com os dados do Portal da Transparência da Capital, entre 1º de janeiro e 14 de março deste ano, 572 milhões foram liberados para serem utilizados no combate às enchentes. Mas, somente 23 milhões, isso quer dizer, 4% foram executados. Porém, a falta de investimento no combate das enchentes e alagamentos na cidade já é uma reivindicação antiga e incansável da bancada do PT e do Partido dos Trabalhadores nesta cidade. O que o povo vê em São Paulo é sofrer, ano após ano, com as consequências das chuvas, sempre ouvindo promessas de melhorias que não são cumpridas. E é o descaso que já conhecemos de extrema direita com o nosso povo, mas ainda pior, envolve o futuro das próximas e futuras gerações. E mais, enquanto Paris, Berlim e outras 265 cidades restatizaram as suas empresas públicas de água. Esse saneamento, tá, gente? Se arrependeram, tá, gente? Se arrependeram de ter privatizado o sistema. O seu governador, Tacísio de Freitas, recentemente, vai levar, ou recentemente não, na campanha falou que iria privatizar a Sabesp, mas continua insistindo em apresentar esse projeto, tá? Insiste na velha ideia de privatizar a Sabesp, mas o povo paulista não vai deixar. E aqui, não só o povo paulista, a bancada petista também vai intervir nessa, na verdade, vai fazer a CPI da Sabesp para não deixar vender o nosso maior patrimônio da cidade de São Paulo, que hoje é a Sabesp. E a cidade de São Paulo é a maior, é credora hoje, na verdade, porque ela paga por essa água, paga pelos impostos, paga pelo esgoto e não tem essa devolutiva do investimento que é feito. E a experiência da pandemia já nos ensinou, gente, o lucro não vale a pena. A vida é o nosso maior bem e não há vida sem água. Queremos um São Paulo com mais vida, com mais cuidado, com mais natureza e mais água. E aqui, gente, acho que a cidade de São Paulo merece um tratamento adequado, mais igualitário, com mais investimentos e melhorias para o nosso povo. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.